Eu tenho aqui o vereador Elber Batalha Filho, exatamente sobre o IPTU. O IPTU, Elbera publicou hoje a informação na imprensa e divulgou em vários setores da imprensa de que hoje de manhã o Pleno do Tribunal de Justiça de Sergipe, por unanimidade, considerou inconstitucionais os valores do IPTU tanto do ex-prefeito João Alves quanto do atual prefeito Edivaldo Nogueira. A Prefeitura saiu com uma nota dizendo que a lei de Edivaldo Nogueira não foi objeto de apreciação pelos senhores desembargadores do Tribunal de Justiça de Sergipe, que apenas uma lei, segunda nota, de 2014, da gestão de João Alves, é que foi apreciada hoje. Qual é a verdade? Boa noite mais uma vez. Boa noite, Gilmar. Antes de mais nada, o importante é comemorar essa grande vitória da Justiça Fiscal no município de Aracaju. O Tribunal de Justiça, depois de quase quatro anos, essa ação, essa ADIM foi de 2015. É sempre bom lembrar que lá em 2015, ingressaram com essa ADIM, diz Gilmar. O PCdoB do prefeito Edivaldo Nogueira. Já está na oposição. O PSB, assinado por mim como presidente do partido, o Ministério Público Estadual e a OAB. Depois que o prefeito assumiu a prefeitura e virou prefeito, ou seja, que o autor virou réu, o prefeito decidiu abandonar a ação e disse que não queria mais participar do processo. Tentou, inclusive, suscitar no meio do caminho uma questão prejudicial, dizendo que em 2017, através de uma outra lei, a lei do IPTU de João é a 145, e em 2017, Edivaldo mandou uma lei 159, que ele teria revogado o IPTU de João e, por isso, não haveria mais motivo para a ação continuar. Os desembargadores, na última sessão anterior, declararam, por 11 a 0, que, na verdade, ele não revogou, e, sim, que ele concedeu um novo aumento, ele retomou aumentos e, hoje, felizmente, por unanimidade, hoje, acho que tinham mais de... os três desembargadores estavam presentes e eles decidiram que as leis eram inconstitucionais. A única coisa que nós não conseguimos, que era um objeto do meu pedido também, do desembargo e declaração, era que essa decisão tivesse efeitos retroativos. Ou seja, para você que está em casa... O senhor tinha prefeitura, que é uma vez que cobrou até hoje. Exato. Mas os desembargadores acharam que era muito dinheiro e que isso poderia inviabilizar a administração do município e foi declarada inconstitucionalidade e não foi dado o direito de quem foi cobrado, ao meu ver, uma decisão equivocada, mas eu tenho que respeitar, tivesse o direito de ter esse dinheiro de volta. Agora, o que nos causa espanto é uma prefeitura de uma capital soltar uma nota de um desconhecimento jurídico absurdo. Olha, o município de Aracaju é bem representado por procuradores competentes. Não sei se tem esse desconhecimento jurídico, não. Não, bastava ter ligado para a procuradoria. Porque eu vou ensinar aqui, e mesmo quem não é jurídico e está em casa vai entender. João, na lei 145, que está aqui na minha mão, vamos dar exemplo, fez aquele aumento absurdo de IPTU. E nessa lei 145 de 2014, ele disse que o seu IPTU ia aumentar 30% ao ano e que sua tabela imobiliária, que o seu imóvel, ia ser majorado em 900%. Se Edvaldo tivesse cumprido a promessa de revogar o IPTU, como ele prometeu na campanha, Gilmar, essa nota da prefeitura estava certa. Só que sabe o que Edvaldo fez? Aqui está a lei 145, estão lembrados? De João Alves. Quando chegou em 2017, ele mandou a lei 159. E sabe o que essa lei 159 simplesmente disse? Fica alterada a redação do artigo 2º da lei 145, onde se lia, onde lia-se 30% ao ano, leia-se 5% ao ano, mais a inflação. E onde se lia aumento de 900%, deu um desconto de 15%. Não tinha só, 900 o quê? O aumento que o João deu na planta imobiliária foi de 900%. Certo, aí ele disse que fica descontado o quê? 15%. Ele legalizou 885% do aumento. Agora, se essa lei não existe mais, essa lei aqui modificou o artigo de qual lei, que essa não existe mais? Ou seja, a de Edvaldo. A de Edvaldo. A de Edvaldo 159 dizia, altera a redação do artigo 2º da lei 145 de João. O tribunal disse que essa lei não vale mais. Essa lei dele vai alterar o artigo de que lei que não vale mais? Essa lei que deu desconto de 15% nos 900% de aumento aqui. Se o aumento de 900% não existe, ele vai dar desconto de 15% aonde? É um absurdo uma nota dessa sair da prefeitura, de uma capital. Você lembra que Edvaldo Nogueira fez uma entrevista coletiva com a imprensa para anunciar que ia revogar o IPTU. E foi no seu programa, a primeira vez que eu discuti o Gil, mas isso é mentira. Ele não está revogando, ele está concedendo novos aumentos. E chega-se ao absurdo de fazer uma nota tentando ludibriar a população. Isso que eu estou dizendo é simples mesmo. Basta pegar, eu creio que segunda-feira está publicado o acórdão, a decisão do tribunal. O desembargador de ógenes é taxativo. A partir dessa decisão, volta a vigorar, o termo que ele usa é repristinação, que a gente sabe que é do direito. Mas para que a pessoa que está em casa entenda, volta a vigorar a lei que estava em vigor antes de 2014, antes dos aumentos de João. A partir dessa decisão, o prefeito tem... Ou seja, considerando em constitucionais tanto 2014 de João quanto 2017 de João. Porque a de 2017, Edvaldo, não é uma lei autônoma. Ele apenas modificou dois artigos da lei de João. Se ele tivesse feito uma lei autônoma... Ele não propôs uma nova lei. Não, ele apenas propôs através de lei, porque tem que ir assim em selo, alteração da redação de dois artigos dessa lei principal. Se o principal cai, o acessório vai por osmose e fica, e o desembargador já reconheceu isso de plano. Porque se essa fosse a interpretação de que a lei dele tinha vivência, os processos tinham sido extintos pela perda do objeto e não foram. Felizmente, uma vitória dos aracajuanos. Vocês vão recorrer? Olha, Gilmar, eu espero que o prefeito não vá para a insanidade de tentar levar isso para o Supremo. Porque foi uma derrota avassaladora. 11 a 0, no que diz respeito, em desmenti-lo publicamente, porque ele dizia que era embaixo da oposição, que ele tinha revogado. E agora, os 11 desembargadores que votaram na oportunidade disseram... Não houve revogação, houve sim novos aumentos. Aí eu pergunto, Edivaldo, os embargadores são mentirosos, são políticos, são da oposição? E agora, por unanimidade, os desembargadores julgaram os aumentos abusivos, extorsivos, que não respeitam a capacidade contributiva das pessoas. E que são aumentos que podem gerar até o confisco do bem das pessoas, Gilmar. Se eu aumentar em 900% o IPTU da casa de alguém, é gerar uma situação que ele não vai poder pagar, ele vai perder a casa. É verdade. O Caruel, foi muito bom recebê-lo aqui. Eu que agradeço pela oportunidade. Um abraço para você, muito obrigado.